Meu nome é Cláudio Costa e sou responsável pelos financiamentos imobiliários na Coelho da Fonseca. Ao longo dos meus 30 anos de carreira, eu tenho me deparado com a seguinte pergunta. Vale a pena financiar? E eu selecionei os cinco principais motivos para passar para vocês. O primeiro é a liquidez. Você pode manter os seus recursos investidos, optar por um financiamento imobiliário com juros muito mais atrativos. Reforma. Você pode financiar uma parte do imóvel que você está comprando para fazer sua reforma e sua decoração com tranquilidade. Aumento do patrimônio. Escolher pagar um aluguel ou pagar uma parcela. Se você optar por um financiamento imobiliário, você vai pagar o seu próprio imóvel e aumentar o seu patrimônio. Por que não aprovar um crédito imobiliário e aumentar o seu poder aquisitivo? Você consegue comprar um imóvel melhor, maior do que você poderia pagar à vista. Possibilidade da repactuação do seu financiamento. Se lá na frente você verificar que as taxas estão caindo, você tem condições de renegociar isso diretamente com o banco. A Coelho da Fonseca é um correspondente bancário exclusivo do Banco Itaú. Em cada loja Coelho da Fonseca, você vai encontrar um especialista dedicado para prestar toda a assessoria completa para você, do início ao fim. Isso proporciona para você toda a segurança, agilidade e comodidade na sua operação. Aqui na Coelho da Fonseca você encontra o melhor imóvel com o financiamento que você precisa. Fale com quem entende. Fale com a Coelho.